Os trigêmeos dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes completaram 25 anos de vida. Passa muito rápido. Bia, Laura e o Vinícius, que é a cara do pai, fizeram aniversário e celebraram a data especial, com bolo de chocolate e muito amor ao lado do pai. A atual esposa de Bonner, Natasha Dantas, tirou fotos da festa que fizeram em casa para os trigêmeos. Fátima Bernardes e o namorado não aparecem nas imagens. Bia Bonner agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. Ela que estava toda linda, com o visual todo azul para celebrar o dia.